Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para um comparativo muito esperado que é o UMIDIGI Z2 vs o VARN V2 Pro. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o UMIDIGI Z2 e do lado direito o VARN V2 Pro. Ambos rodam o Android 8.1. E vale lembrar que o link para os dois está na descrição e também no primeiro comentário para você poder ver mais detalhes e o preço atualizado. A tela do UMIDIGI Z2 possui 6.2 polegadas, resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção não foi divulgada nenhum tipo para o aparelho e o PPI é 407. Já a do VARN, 6 polegadas, resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção também não foi divulgada e o PPI 402. O processador é o mesmo em ambos, se trata do Edio P23 fabricado pela MediaTek, 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amari G71 MP2. Na questão das câmeras, o UMIDIGI Z2 possui uma traseira da Samsung e uma frontal da Sony, traseira possui 16 conselhear de 8 e a frontal possui 16 conselhear de 8 também. Vale lembrar que ele só possui flash na câmera traseira e ela grava em 4K a 30fps. Já o VARN V2 Pro possui suas câmeras fabricadas pela Samsung, traseira 16 conselhear de 5 e frontal 13 conselhear de 5 também. Vale lembrar que ele grava em 1080p a 30fps e o flash é traseiro e frontal. Na parte de memória RAM e memória interna, 6GB de RAM para ambos do tipo DDR4 numa frequência de 1600MHz e memória interna de 64GB. Diferencia só que o UMIDIGI Z2 aceita expansão até 256 e o VARN V2 até 128. Por falar em expansão, vale ressaltar que ambos funcionam no esquema de baia híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Mas, tirando isso, o UMIDIGI Z2 possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5GHz, GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o VARN V2 Pro Bluetooth 4.0 com NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5GHz, GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e tem um sensor de batimentos cardíacos no VARN V2 Pro. Bateria. O UMIDIGI Z2 possui uma capacidade de 3850, fabricada pela UMIDIGI, com uma entrada de energia que vai até 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o VARN V2 Pro, capacidade de 6200 mAh, fabricada pela VARN, com uma entrada de energia que vai até 9V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais. O UMIDIGI Z2 possui corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, TuneLite e TuneLite Black e um peso de 165g. Já o VARN V2 Pro, corpo em metal e policarbonato, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, somente, e tem um peso de 250g e vale ressaltar que este aparelho possui a certificação IP68, que atesta que já é a prova d'água e também de poeira. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício, vale ressaltar que esta nota é calculada a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. O UMIDIGI Z2 está na faixa dos 960 reais, no link da descrição e também do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 60,41. Já o VARN V2 Pro está na casa dos 1050 reais, também na descrição e no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 55,23. Chegamos então na parte que, na minha opinião é a mais interessante do vídeo que a gente consegue ter uma comparação lado a lado dos dois dispositivos, mas vamos lá. No primeiro quesito tela, eu poderia dar vitória para o UMIDIGI Z2 para ele ter um PPI maior, mas seria bem justo porque são 3 pontos de PPI a mais do que o VARN V2 Pro. E até porque as telas da VARN nunca diferenciaram muito das telas da UMIDIGI em questão de qualidade, ou seja, ficou em empate nesse quesito. O processador, como se trata do mesmo processador, o mesmo chipset, o mesmo clock e a mesma GPU, também deu empate. Na questão de câmeras é um ponto delicado e pode parecer até meio estranho, mas tem um detalhe que muita gente às vezes não percebe. As câmeras do UMIDIGI Z2, a traseira grava em 4K e a frontal em 1080p, já a do VARN V2, traseira em 1080p, frontal em 480p. Isso é um detalhe muito importante para quem gosta de gravar vídeos com a câmera frontal, ou até mesmo para fotos, porque reflete muito a qualidade em captar detalhes da câmera frontal. A câmera frontal do UMIDIGI Z2 vai ser muito mais eficiente em captar detalhes, cores e manter a fidelidade da imagem do que a câmera frontal do VARN V2 Pro. E vale ressaltar também que eu coloquei 16 megapixels na câmera frontal do VARN V2 Pro, vocês podem acessar o link na descrição que vocês vão ver que são 21 megapixels. Por que eu botei 16 então? Porque ela é interpolada para 21. Interpolada é um nome bonitinho para a resolução aumentada por software. A câmera fisicamente tem 16 megas, mas o software da câmera transforma ela em 21 megapixels. Na teoria da teoria, só pega e estica a imagem. O software só pega a imagem da câmera de 16 e estica para ficar no formato de 21. Pode parecer errado, mas isso é uma prática bem comum nesse meio. Até mesmo em celulares, digamos, de marcas conhecidas como LG, Samsung, essas coisas, isso é uma prática bem comum. Memória RAM e memória interna, bem, eu também nem empate, porque você pode até me falar que o UMID de 22 ele expande o dobro do VARN V2 Pro. E sim, você está certo, mas isso não é um ponto que você deveria levar tanto em consideração, porque muito raramente você encontra alguém hoje em dia com um cartão de 256 GB num celular. E assim, eles tem 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600, cara, é a mesma coisa, até a memória interna 64 GB, então deu empate também. Conectividade, quem ganhou foi o VARN V2 Pro, porque ele possui o NFC, coisa que o UMID de 22 não tem, pelo menos na versão padrão, na versão Pro do UMID de 22 vai ter NFC. Mas, para a crise de comparação, vitória ficou para o VARN V2 Pro. Bateria, bem, também não tem como argumentar, as baterias da VARN são boas, e o VARN V2 vem com uma bateria muito grande de 6200 mAh, enquanto o UMID de 22 vem com 3850. A levar em consideração que é o mesmo processador e o Android da VARN é muito puro, assim como o da UMIDIGI também, você pode ter certeza que o consumo do VARN V2 Pro é muito similar ao UMIDIGI Z2. Mesmo o consumo e bateria maior, vai ter mais duração de bateria no VARN V2 Pro. Já no quesito custo-benefício, a vitória ficou por 5 pontos percentuais para a UMIDIGI Z2. E, infelizmente, se você chegou aqui com uma dúvida de qual dos dois levar, bem, deu um empate, mil desculpas, mas você vai ter que ver alguns pontos pontuais, alguns pequenos detalhes que tinha ganhado em um ou no outro. Dois pontos positivos para o VARN V2 Pro e dois pontos positivos para o UMIDIGI Z2. Mas quem ganha no final das contas, quem decide é você. Qual dos dois você compraria? O UMIDIGI Z2 ou o VARN V2 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu a comparação entre o UMIDIGI Z2 e o VARN V2 Pro, deixe aquele like se não é inscrito, se inscreve. Não esquece também de conferir os links na descrição que tem no nosso grupo no WhatsApp e as redes sociais do canal, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Os links, como eu disse, estão na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.